E aí galera do YouTube, tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo do nosso querido Zumbis Pois é, como vocês podem ver, esse aqui é o terceiro mapa, se vocês estão jogando o Transit, provavelmente esse aqui vai ser o terceiro mapa que vai parar E este é o terceiro mapa e o mapa que vocês vão querer ficar, eu vou te dizer o porquê Porque neste mapa aqui é o mapa onde você consegue da melhor forma fazer o giro, aquele famoso giro pra pegar os Zumbis É, você fica por aqui ó, fazendo esse giro que eu tô fazendo aqui E você consegue matar eles, desviar, se vier muito pra cá você vai vir pra cá e por aí vai É, eu vou mostrar aqui como começa a fase, a fase começa aqui, ok? Você tem esse cantinho aqui e você tem esse caminhão no meio aqui A única porta que você vai ter que abrir é aquela ali Então, vamos primeiro aqui, aqui você vai ter o Quick Survival Se você precisa, o Quick Survival vai estar ali Aqui, é, essa Shade aqui ou sei lá como se chama isso aqui Estábulo, é tipo um estábulo Aqui vai ter uma Olimpia, beleza? Pra aqueles que quiserem não se arriscar muito no início Nessa fase aqui, vocês tem que, aqui é a parte de cima, vocês tem que ficar cuidados Tomar cuidado se vocês quiserem ficar a parte de cima Porque você vai vir Zumbi daqui Zumbi dali Zumbi daquela porta ali da frente E Zumbi daqui de trás Aqui vai ter aquele Double Tap, ok? Double Tap vai estar aqui Então, basicamente, é isso aqui Não, o conselho ficou muito tempo, ok? A não ser fazer um giro aqui Esperar eles virem das duas portas daqui Descer e já correr por esse lado aqui Mas tomem cuidado, ok? É, ali no cantinho vai ter aquele soco inglês que soltar Eletricidade Como vocês podem ver, aqui nesse mapa aqui também tem O chão vai estar rachado também Então, se passar por cima ali vai tomar um dano Aqui você não faz nada, você só vê Aqui é tipo uma fazendinha, como vocês podem ver Desculpem porque eu estou um pouco rouco Então, provavelmente, minha voz já é grave Então, provavelmente, vai estar um pouco mais grave do que o normal Então, voltando aqui Vocês vão abrir essa porta aqui Ok? Não lembro, acho que vai ser mil Aqui vai ter o Speedcola Se você vir um pouco mais pra cá Não tem Tem a cozinha aqui cheia das moscas Galera, não deve limpar isso aqui Tem muito tempo Uma mancha de sangue aqui Deve ter bastante rango ali Aqui, como vocês podem ver os três mapas Vai ter a MP5 Então, isso é interessante Juggernoth aqui nesse canto aqui E aqui a nossa famosa caixinha Vamos pegar uma aqui só pra brincar Eu tentei várias vezes Pegar aquela arma famosa Que aparece no trailer do vídeo Mas eu não consegui Então, provavelmente, eu estou achando Que muito provavelmente Você vai ter que construir aquela arma Ela não vai vir na caixinha Já a laser gun você vai encontrar na caixinha Ela vai aparecer aqui aleatoriamente Como vocês sabem E basicamente, esse mapa é isso aqui Como vocês podem ver, como eu falei Os três mapas são bem curtinhos Ele não vai ter muita coisa Mas se você juntar os três mapas Você jogando um transit Ele já vai ser Opa, como eu falei A Ray Gun está aqui Vamos brincar um pouquinho com a Ray Gun Vocês podem ver E como vocês podem ver também Como vocês lembram no mapa passado Aquele mapa é o único mapa De todos os três que tem o patch a punch Então, se você vai fazer upgrade na arma Lá é o local É o segundo mapa Você vai ter que rodar entre os três Como vocês viram Os três tem suas particularidades Esse aqui tem alguns upgrades Que os outros não tem Como, por exemplo, o Double Tap Eu acho que os outros Eu não demonstrei pra vocês O Double Tap nos outros Então, é basicamente isso aí, galera Então, o próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Já vai ser Já Deixa eu brincar um pouquinho aqui Então, peraí O próximo vídeo Já vai ser jogando O Transit Só pra deixar vocês ligados na parada Cabum Aqui na parada Então, é isso aí, galerinha Se vocês estão gostando aí Dos vídeos que eu estou trazendo Avalie o nosso vídeo Se não é inscrito, inscreva-se É minha nova Bobozeira de sempre Se inscreva no canal Avalie o vídeo Jói em favorito Se gostou E te vejo no próximo vídeo Valeu Paz E até mais E até mais E até mais